A depressão acontece normalmente por duas razões. Tem a causa de natureza orgânica que pode estar presente, precisa ser verificado que falta de normalidade química no cérebro, de componentes hormonais, vitamínicos, de todos esses níveis. Essa composição de equilíbrio que produz possibilidade de enxergar a existência a partir do aparelho, do aparelho físico-orgânico, isso precisa estar razoavelmente saudável em nós, porque se houver desequilíbrio orgânico, isso vai deflagrar um olhar negativo, um olhar de quem se sente mal, de quem não sabe por que se sente mal, por que está angustiado, por que está cheio de anedonia, incapacidade de ter prazer e alegria, falta de apetite existencial, e o cara logo atribui tudo isso à dimensão psicológica e espiritual. Aí ele começa a ficar doente psicologicamente do sintoma do mal-estar físico. O mal-estar físico, por causa desse equilíbrio, produz uma coisa horrível. Eu não sei se você já teve depressão só orgânica. É quando faltam elementos que desequilibram. Teu corpo, teu sentir, tuas impressões. Nós somos máquinas de sensibilidade. Tudo nosso está aberto para receber bons estímulos, e tudo que a gente come, tudo que a gente produz, deve produzir aquilo que nos traz bem-estar equilibrado. Agora, se isso está em mau funcionamento no teu organismo, e o indivíduo é, por exemplo, super religioso, ou foi criado num ambiente religioso, numa família muito moralista, ou numa família de natureza mística e misticista, onde qualquer mal-estar é logo atribuído a demônios, a satanás, a isso e aquilo, aí o cara começa a se sentir mal, ele ao invés de dizer, estou precisando ir ao médico, fazer um exame de sangue, preciso ir a um neurologista, examinar como é que estão os funcionamentos e as dinâmicas neurais da minha mente, preciso fazer um eletrolegal, preciso disso, daquilo, não. Ele começa a se sentir mal, ele começa a dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, sai satanás, em mim não. Aí ele transforma o mal-estar orgânico numa guerra espiritual, que vai adoecê-lo, aí sim, vai adoecê-lo sem cura, aí não adianta ir ao psiquiatra, tomar todos os remédios, vai virar só um zumbi atormentado por pensamentos que não cessam, de que o diabo o persegue. Você veja como você tem um elemento interpretativo na subjetividade, perverso, que faz com que qualquer mal-estar seja logo vinculado ao diabo, e não ao corpo, e não à condição psíquica, mas logo projetado noutra direção, só cria um caldo de angústia imensamente maior do que a coisa em si. Eu já vi gente tentando suicídio, e outros que se suicidaram, por causa disso. A pessoa não sofria de nada, sofria de mal-estar físico. Se você for ver, vou ver, falta lítio, falta zinco, falta tudo no cara. O cérebro não produz nada que seja dopamina, que seja serotonina, que seja estímulo de... ou bem-estar para ele. A ausência de tudo que põe para cima está instalada no organismo. Aí ele começa a suspeitar dele mesmo, o cara não sabe andar pela fé, anda por sensações e emoções, e não pela fé. Aí começa com base em sensações e emoções dizer, eu não tenho fé, Deus não me quer, eu oro, oro e nada resolve. Porque a bússola dele são sentimentos e sensações. Sentimentos e sensações têm que estar, na maior parte das vezes, ligadas à produção orgânica. São sentimentos e sensações. Mas quando tudo está vinculado agora, por interpretação equivocada, ao mundo espiritual, como é que você vai dar remédio para alguma coisa que você atribui ao mundo espiritual? Aí o cara fica tentando se tratar com reuniões de exorcismo, de libertação, disso e daquilo, e quanto mais ele vai, pior ele fica. E só introjeta. Só introjeta, introjeta demônio, endemoniamento, angústia.